Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui galera, pra falar um pouco sobre o canal Porque nós teremos algumas mudanças aqui no canal, na verdade eu vou me mudar Então o meu quarto gamer vai ter que ser desfeito, infelizmente Mas vocês vão entender mais pra frente, então eu vou tentar seguir esse processo aqui Da parte de desmontar, de venda, de todos os móveis que vão acontecer Tem muita coisa ainda que eu preciso desfazer Então infelizmente eu vou tentar aproveitar o máximo aqui no meu quarto gamer de muita coisa que eu tenho Mas vocês vão entender que vai ser pra um melhor, tá? Com essa mudança eu vou poder trazer alguns conteúdos pra vocês Eu vou ter um tempo mais focado no canal, então eu vou mostrar algumas lojas, algumas coisas na região onde eu vou morar Principalmente tanto Nintendo quanto lojas de game em geral, até de bonecos Como eu já mostrei aí nos últimos vídeos que eu fiz de action figure Então tem bastante coisa que eu pretendo trazer aqui no canal pra vocês E eu queria fazer esse vídeo pra falar isso pra vocês, né? Porque pra mim é uma mudança grande, tá? De, pô, vocês imaginam quanto tempo eu demorei pra montar todos os móveis aqui Toda essa parte do meu quarto gamer É, sei lá, os móveis Fazer tudo do jeito que eu queria, né? E agora eu vou ter que desmontar tudo Vou vender tudo Porque não tem como eu levar as coisas que eu tenho aqui hoje Bom, mas o que eu posso dizer pra vocês é que Conteúdo não vai faltar Eu vou sempre trazer conteúdo aqui pra vocês Sobre assuntos Independente de qualquer coisa Se eu tiver corrido ou não Eu vou sempre tentar gravar vídeos e trazer conteúdos aqui pra vocês Mas que possivelmente posso trazer alguns vlogs aqui pro canal Algumas coisas assim, de tipo desmontando o quarto Quando for vender Ou tirando aquela estante da parede Como vai ser difícil Se eu tiver que fazer algumas coisas Eu acho que vocês vão curtir aí o conteúdo Mas hoje o vídeo é bem curtinho É bem pra falar disso Que hoje eu atrasei o vídeo Como vocês sabem, eu vou postar vídeo mais cedo E hoje acabei na correria dessa mudança E muita coisa que tá acontecendo aqui Eu, infelizmente, atrasei um pouco Mas é por uma boa causa Bom, galera Pra quem já conhece o canal E tá assistindo o vídeo Espero que vocês tenham paciência Que se divertam, claro Deixa nos comentários aí O que vocês esperam pros próximos vídeos Se tudo bem pra vocês E se você é novo por aqui E tem interesse de ver notícias de game Novidades do mundo gamer Ou do mundo geek Se inscreve no canal Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa aquele like maroto e esperto Valeu, tamo junto Fui